Corretor e corretora de seguros, olá! É muito bom ter você aqui em mais um programa Papo com o presidente. Em todos os nossos encontros, gosto de iniciar dizendo que esse programa é seu. Por isso, participe deixando nos comentários as indicações de assuntos para abordarmos nos próximos programas. E se ainda não está inscrito no nosso canal, faça sua inscrição para acompanhar toda a programação da TV 5A. Hoje, quero falar do maior evento do setor de seguros, o 18º Conec. Nesta edição, criamos uma categoria especial para os colaboradores das empresas corretoras de seguros. Isso porque entendemos que é fundamental o seu investimento nos profissionais que compõem o seu negócio. Nos anos anteriores, eles eram enquadrados na categoria Outros, cujo valor de investimento é muito maior em relação ao corretor. Agora, você pode inscrever o seu colaborador-chave, aquela pessoa de confiança da sua empresa, para participar de um evento que irá ajudá-la a crescer e naturalmente desenvolver a sua corretora também. Além de trazer resultados através de especialização técnica, você ainda ganha descontos na sua inscrição e do seu acompanhante. De 3 a 5 funcionários, você adquire 5% de desconto e acima de 6 colaboradores, o percentual sobe para 10%. Fale com a nossa área de eventos e veja como receber o seu desconto. Lembrando que neste mês de abril, todas as pessoas que se inscreverem vão concorrer a uma hospedagem com um acompanhante no Hotel Transamérica. As vagas no Transamérica já estavam esgotadas, mas conseguimos negociar um último apartamento para incentivar você a participar deste grande congresso da nossa categoria. Te espero lá. Meu forte abraço e até o próximo programa. E aí 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 E aí